Um decreto foi assinado, uma proposta foi feita, um sim foi o que ouvi dos contras. 12 de maio do ano 2001. O decreto veio a ser dado pelo meu inimigo. A proposta, seus adeptos a aceitaram. E por um sim, condenaram-se por si próprios. A injustiça já está espalhada em toda a terra. O céu ficou em silêncio e os anjos já não suportam mais ver tanta matança e tanta desgraça. As pragas já começaram a invadir a terra. E com doenças que não terá vacina que as cure, porque estas doenças vêm do odor do diabo. Só não serão contaminados os que me seguem. Esta ira, este mal-estar, é um fruto do inferno que vem se espalhando sobre a terra. A proteção está na conversão, no Santo Rosário e na participação da missa e dos santos sacramentos. Os que perseverarem até o fim, estes serão os únicos que irão escapar desta catástrofe. E ela será uma das piores como nunca até então havia existido. Mas digo aos meus filhos de fé, que tudo isto que estou falando não será com vocês, e sim com os que vêm negando na minha frente em dobrar os joelhos para mim. Então, na hora final, os que são contra os meus direitos vão ter que dobrar os joelhos para o demônio, o pior de todos, o Belzebu, o infernal. Cairão por terra bilhões de corpos, velhos, jovens e crianças, que não se banharam no meu sangue. Ezequiel 9, 1, 11, Apocalipse 7, 14 E não receberam o santo batismo. Efésios 4, 5 Filho, viste no sonho desta noite uma nuvem de pernilongos invadindo o lugar onde te criaste. E apavorado ficaste, de tanto que tinha, mas nenhum te mordeu. Será assim com a praga que virá invadir a terra. Não tocará nos filhos da luz. Apocalipse 9, 1, 12 Por isso venho vos alertando. Cuidado para não caírem nas propostas que vierem, pois elas serão como uma armadilha. Sejam prudentes e vigiem dia e noite em oração, pois só a fé poderá vos salvar de tudo isto que virá acontecer. Olhem que ninguém se apavore, porque eu sou a segurança. A desgraça só acontecerá para todos aqueles que vêm me desprezando e que não querem nem saber se está escrito. Felizes daquele que, quando eu voltar, estiverem com suas vestes. Apocalipse 16, 15 E me adorando e amando minha progenitora e todos os santos. De um novo reino que está para vir, a terra prometida só será entregue nas mãos dos pacificadores. Jesus Onel 4, 3 o interior Onel 4, 5 Onel 4, 5 E onel 5, 5 Onel 5, 6 Obrigado.